Vem cá, tem um serviço pesadíssimo pra fazer agora e tu foi escalado. Se compreenda, seu boca de mendei. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Eu vou te dar uma promoção. Tu vai ser promovido a estagiário diamante. Mas o que estagiário diamante faz, hein? Faz o que eu mando. Aqui, ô, Gogó. Ó, toma. Mas tá ficando muito quente. Tá tão quente que meu ventilador comprou um ar-condicionado pra ele. Não, eu tô falando que o maçarico tá ficando quente, tá esquentando mais que o normal. Eu quase botei fogo aqui no bar. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, bricotico, arruma uma coisa bem gelada aí pra eu beber. Menino tá me dando uns calor assim, sabe? Chega comigo. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que é minha nopausa. Tá minha nopausa nessa idade? Eu também acho cedo. Ô, ô, Gogó. Ó, encontrei lá a escada grande. Abaixa meu tio. Ai, Deus te dê vergonha. Aqui, ó. E eu já tô com as chaves. Podemos ir lá todos... Olha, eu tô louca pra ver uns homens fortes pegando na massa. Então, já que a senhora não conseguiu, vai ter que se contentar com a gente mesmo. Vambora, vem por aqui. Bora, bora. Traz o maçarico, pô. Traz o maçarico, pô. Seu suco, dona Galó, a gente vai trazer um nico. Para com o nico. Para tomar suco em São Félix. São Félix, uma parada. Eu sou de Salvador. Olha só, essa grade não sai daí nem pelo decreto, hein? É, né? E nem a escada, porque ela ficou presa entre a grade e a janela. Agora, a gente vai ter que usar o maçarico pra resolver. Socorro! Socorro! Eu não tô conseguindo sair. Me trancaram aqui dentro. Tá muito quente. Eu vou arrumcando a roupa. Eu vou tirar minha roupa. Eu vou me erradicar. Espera aí, ô Mateiguinha, você corre lá, rombe essa porta, senão a gente vai bater de frente com as entrefolhas da dona Carlota. Ainda bem que eu sempre trago isso. Vai lá, Mateiguinha. Ô, Gogol, como é que a gente vai fazer pra tirar a escada? Se a grade já foi chumbada, ô? Que parceria, vem cá, vem cá. Liga aqui o maçarico, né? Isso, isso. Vai lá, vai lá. Vamos fazer do escuro. Às vezes a gente consegue arrancar essa grade daqui, ó. Mas cuidado com as cocinas, viu? Para ultimar as cocinas! Consegui arrombar a porta, mas a dona Carlota desmaiou. Me ajuda aqui. Vem, 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 vem. Tá sentindo um cheirinho de queimado? Queimado vai ficar a gente. Se a dona Carlota empacotar, vambora. Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato... Eu avisei! A cortina tá pegando fogo! Já vou volver em nome de minha mãe e exame, meu pai, chancou, meu pai! Oh, meu pai! Meu pai chancou! Meu pai! Eu consegui te desarmar, botar a rua de novo. Entrou no galóis, lá na janela. De novo, de fundo, apagou a vela. Tô com a curva, mulher de pavela, deram um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. O corpo levou, engana, entrou. E ela não tinha que mais bem feio. Ai, eu fiquei ótima nessa foto. Nossa, a marquinha do biquíni, lá dentro, o defunto. Ai, o que é isso, meu Deus? Eu não acredito que fizeram isso aqui na minha sala. Olha, eu tenho fé que ainda vou tirar essa associação aqui de dentro da minha sala, eu não acredito nisso. Olha, lá vem mais encrenca. E aí, como é que foi o bico de vocês? Deu merdelê do caçaroleu. O caldo entornou geral, entendeu? A dona Carlota até desmaiou. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Que o Escovinha, inclusive, pegou a mangueira, passou a mangueira e ainda fez uma lavagem. Ha, 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 ha! O que é isso, Madre? Ai, minha Nossa Senhora das pernas finas! Vem, minha amiga, quanto tempo! Ai, amiga, vem cá! Me dá um abraço! Ai, generosa, que saudade! Ai, amiga, você continua indecisa? Olha, siga e não! Ai, mulher, se decide! Diga, agora, como vice-presidente da Associação dos Moradores, eu tenho que ser mais decidida, né? Então, tô trabalhando nisso. Me diz uma coisa, aqui agora é pet shop? Agora, é? Porque acabou de entrar uma gata no recinto? Pelo visto, o jumento já tava em casa, né? Errada tu não tá! Ai, que sede! Não liga não, generosa! Que o Gagó não toma vergonha nessa cara! Então, faz o seguinte, segura um pedaço, que eu vou ali e já volto, tá certo? Vai, vaza logo! Vai, dá linha na pipa! Vai, tô gostando de ver, generosa! Aí, ó! Isso mesmo! Tratando o homem com rédea curta! Aqui, ó! É isso aí, amiga! Obrigada vocês terem me ajudado! Esses calores estão me matando! Não sei o que seria de mim sem vocês! Bonito! Muito bonito! Não te falei que ela me achou bonito? Bonita é a sacanagem que vocês fizeram lá na minha casa! Ah, tá de roupão ainda, amiga? Você soube do nosso fogo? Ah, eu fiquei sabendo que a temperatura lá foi a altura, né? Muito! Foi muito, muito alto! Menina, já tava um calorão, né? O fogo começou a aumentar. Quando eu vi o maçarico do gogó, aí... Não aguentei! A minha cortina! O que aconteceu com as minhas cortinas? Minha casa tá alagada! Ah, isso aí é culpa do escovinha que chegou com o mangueirão botando pressão lá! Chegou botando o quê? Ah, isso é o que dá quando trata gente safada por fazer um trabalho! Isso é danos morais e sacanagem qualificada! Isso dá processo! Opa, sacanagem! Generosa! Não é assim também não! Não é assim também não o quê? Não é assim também não o quê? Toma vergonha nesta cara, Carlota! Que você sendo o presidente da associação invadiu a casa da outra sem autorização e ficou lá de sacanagem! Não, sacanagem não! A gente só deu uns tapas na dona Carlota, tá? Pera aí! Rolou saco masoquismo? Eu... Eu tô... Eu tô passando mal! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sai daqui imã! Imã colando! Imã! Fala! Como é que tu sabeu que a dona Carlota tava trancada? Oi? Eita! É... Chutei! Tu sabe que o Pablo é muito bom de chute, né? É, né? Entendi! Então, Generosa, tu já achou as chaves da tua casa? As chaves sumiram! Sumiram! Sumiu! Sumiram a chave, né? Sumiu! Sumiu! O que 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 é? Não sabe que não se mexe na bolsa de uma dama? Ainda bem que você não é uma dama. Me dá a bolsa aqui. Deixa eu vir aqui. Você tá aqui. Humilhação, viu? Cadê? Tá difícil achar aqui. É muita humilhação. A pessoa vem pra começar a temporada e fica com essa humilhação. Pedra Umi? Você usa pedra Umi? Achei a chave aqui! Gente, nossa! Você me trancando lá, a ponto de eu morrer. Eu tava passando mal. Pera aí, passando mal? É? Mas e a foto que a Meg me mostrou? Essa aí é a Meg Fake News. Tem gente... Assim, tava colando... Como é que fala? Soldando a grade lá na tua janela. A dona Carlota desmaiou. Oi? E aí, por causa do meu maçarico, pegou fogo na tua cortininha. Nossa! Isso é verdade, Meg? Isso é verdade, Meg? Ah... Não... Não pode se engajar. Sacanagem da Meg. Ela tem lutadorzinho de araca aí. Eu aposto que ela não... Porque esse cara não tem nem cinturão. E se ele tiver, ela já tirou há muito tempo, né? O que é isso? Sei que tu me entende, né, parceiro? E aí, rapaziada? Tudo na mais... Biricotico, camarada que mais entende de baixada fluminense. Só digo uma coisa... Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. Pô, como você? Não, mas eu sei das coisas... Aliás, não é fuxico de biricotico, não. Outro dia, eu vi a dona Meg passando aí na frente, agarrada num armário. Ai, tá vendo aí, Gogo? Tá vendo como é que é fofoca? Ela não tá saindo com o lutador de boxe, ela tá carregando os móveis. Ai, minha Nossa Senhora do Chuveiro, me dá resistência, pelo amor de Deus. Ô, manteiguinha, o armário é o lutador de boxe, entendeu, parceiro? Pô, o cara que toma porrada e ele que perde a inocência da cabeça. É, mano. Se pelo menos eu conhecesse algum lutador que me ensinasse a dar uns golpes, aí eu ia poder impressionar a Meg. Já achou? O quê? Fique tranquilo, pequeno gafanhoto chifrudo. Tu não tem nem altura pra isso, tu sabe. Me deixa o porquê. O que que é? Você nem conhece. Eu sou mestre em luta, Gogo. Luta? Quem sabe lutar, rapaz? Você deve lutar pra poder não perder o fígado, isso. Sim, para com isso. Eu sei sim, treinei muito. Ó, e não me lembro de ter perdido nenhuma luta. Ganhou todas? Não, apanhei tanto, perdi a memória. Não, mas sério, agora falando sério. Olha só, ô, manteiguinha. Eu vou te ensinar todos os ensinamentos que eu sei. Ah, é? É claro. Ó, eu acredito no amor. Primeiro ensinamento. Tadam! Um verdadeiro lutador tem que saber descarregar a energia. É por isso que você vai descarregar as garrafas de energético lá do caminhão. Vambora. Tá, vambora. Deixa a paluzinho. Aqui, ó. Vambora. 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 Sai, sai. Não é engraçado, não? Não é engraçado, não. Não é engraçado, não. Sai, sai, sai. Pô, eles fizeram o quê? Ah, seu popô, eu tô achando que isso aí dá um processo. Eu, se fosse o senhor, vim aqui pessoalmente. Se o senhor quiser, eu posso dar até o endereço da central aqui pro senhor. É, eu mando pelo WhatsApp. Tá? Eu mando pelo Zap pro senhor. Tá bom? Beijo. Que que é isso? Oi. Aqui, aqui. Aqui foi o gogó que pediu pra ajudar no leilão de cuecas. Aí eu fui ver na internet que precisa anunciar, né? Pra dar uma divulgada e tal. Então fiz esse cartaz aqui, ó. Tá massa, não tá, minha tia? Primeiro se compreenda que eu não sou a sua tia. Tá me entendendo? Segundo, que palhaçada é essa aqui dentro? Eu quero lá ajudar leilão de cueca. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não dá certo esse personagem desse menino perto de mim, que toda vez que eu fico perto dele, eu fico falando, parecendo que eu tô falando igual a tia Mar. Ó, gente, eu vou lhe dizer um negócio, tá? Eu vou escrever aqui um negócio, porque eu não vou acatar isso, não. Eu quero mais destruir essa central. Então tu vai agora, se compreenda, e vou pro meio da rua fazer um protesto. Tá me entendendo? Contra este absurdo. Que eu não sou a favor disso. Vá, se pique, se pique. Menina, achei que era Ivete Sangalo aqui perto de mim. Abaixo as cuecas? Adoro, abaixo muito. Se compreenda, dona Carlota. Isso aqui foi arte de minha tia Maggie. Eu não tenho nada contra cuecas. Muito pelo contrário. Eu uso cueca todo dia. Não. Tenho até doze. Doze? Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu contei direito. É janeiro, fevereiro, março, abril... Ui! Tá bom, tá bom. Agora me diz, você sabe onde estão as cuecas dos famosos que vão pro leilão? Eu tô achando que isso tá cheirando muito mal, sabia? Aboli com cueca usada, dá nisso, dona Carlota. Agora vai atrás de Gogó, que é ele que tá tomando conta delas. Eu vou, eu vou. Não tenho nada a ver com isso. Tão indo. Ô, 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 Corni, não fica assim, não. Tá bom? Não fica assim, não. Eu sei que você tá abalado psiricologicamente, mas não fica assim, não. Você só perdeu um round. A guerra você não perdeu, parceiro. A luta, tu não perdeu. Daqui a pouco ela vai enjoar dele, vai esquecer ele. Enjoar o que eu tô falando, Gogó. Se eu pegar esse cara, eu arrebento ele. Tu arrebenta mesmo? Vai pegar ele firme? Eu pego ele firme. Vai dar até sair sangue? Não, não, não. Isso, eu boto o ferno em tu, parceiro. Eu só preciso fazer uma pergunta antes. O quê? O que você vai querer que eu escreva ali naquela praquinha no cemitério, na tua capoma? Alô, meu lutador delicioso. Olha só, hoje a gente não vai ter aquele combate. É, meu amor, porque vai rolar um fight aqui que eu não vou perder por nada nesse mundo. Desligou na minha cara. Nocauteou. Não. Escovinha. Escovinha, a gente tem que trocar as cuecas todinha, parceiro. Presta atenção. Tem que ser cueca de gente famosa. Arruma o máximo que você puder arrumar. Pode descer com... Gente famosa, hein? Desce comigo, rapaz. Tudo que você me pede. Ai, ai. Ih, olha aí. Gogó, toma vergonha nessa cara. Tu não serve nem pra vender cueca furada. Tu já perdeu a mercadoria, né? Cadê teu socador? Meu socador, querido, pro seu governo, eu posso... Ai! Gente, seu popô! Seu popô, o que é que o senhor está fazendo aqui? Aqui que é a central de bicos? Deixaram um monte de caco de vidro lá no meu box. Aí eu fui limpar e me cortei. Ah, Di, dá processo isso, hein? Jesus... Cuidado. Jesus amado do cabelo enrolado, pelo amor de... Quem foi que teve coragem de fazer uma sacanagem dessa com seu popô? Seu popô, vem cá. Fica à vontade. É... Paulinho Gogó, seu discurso. Ai, meu Deus do céu! Cuidado! Olha, cuidado mesmo. Isso aí, ó, é machucado de terceiro grau. Se eu fosse o senhor, daná, vale um processo. Ô, Escovinha. Ô, fiapo de Aimpim. Olha só. Tá atrasado de novo. Cadê o despertador que eu te dei? Vai cuidar de sua vida, me deixe em paz. Vai que eu tô aqui já tem um tempo. E aqui, ó. Aqui, ó. O despertador tá aqui. E por que que tu não acordou? Ele não te avisou a hora, não? Ah, avisa, avisa. Mas quando avisa, eu tô dormindo. Gabei de crer, cara. É, mas hoje não funcionou direto. Não funcionou, não, viu? Como assim que não funcionou? Eu comprei em cima daqui, meu. Eu comprei do Bericutico. Isso aqui tava inteirinho. Vou trocar com ele. Ô, 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 Gogó. Hã? É, tem um assunto sinistro aí pra gente debater, pra gente resolver aqui, viu? Que assunto? É, eu acho que a gente vai ter que passar o ponto da central. Que tá maluco, rapaz? Passar o ponto da central? Esse aqui é o nosso ganha-pão? Apesar que o pão que a gente ganha é o pão que diabo amassou, né? Rapaz, mandaram aqui essa carta anônima, ó. É mesmo, é? É, falando que vão jogar uma bomba aqui se a gente não fechar a central de bicos de vez. Peraí, parceiro, tem alguma coisa errada que não tá certa aqui, hein? Ó, quem mandou isso daqui, ó, quem escreveu essas paradas todinha aqui, foi alguém que estudou no Sobral. Sobral? Sobral é o pessoal que sobrou do Mobral, tá certo? Olha aqui. O Malacabado escreveu bomba com N de navio. Vai ver uma bomba caseira, né? Que bomba caseira o quê, rapaz? Você não percebeu? Você não atinou ainda que tão querendo armar pra gente, cara? Ô, 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 ô. É, mas eu sei que tem uma mulher aí muito interessada, viu? Que ela quer comprar aqui pra fazer uma escolinha de natação. E a mulher, rapaz, a mulher é tão rica, tão rica, tão rica, que bobeou, ela solta um pix. É. Pense, pense numa pessoa preta de rica, é esta mulher. É, é. Nada disso, nada disso. A gente vai descobrir quem foi que escreveu essa parada aqui, parceiro, né? Porque a pessoa que escreveu, né, escreve errado. Eu já tenho uma certa desconfiança de quem seja. Mas não posso falar porque não tenho provas, tá bom? E você vai descobrir o terrorista. Você compreenda, seu bocadimindê. Ah, estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Eu vou te promover agora. Olha pra mim. Olha pra mim que eu vou te promover agora, nesse momento, a estagiário investigation. Olha! Olha! Onde? 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 Aí eu vi! Aí eu vi! Aí eu gostei! Procura! Mas o que estagiário investigador te faz, hein? Faz o que eu mando? E tu vai descobrir o meliante usando a palavra cruzada. Toma aí. Amadurece, homem. Homem desse velho, é? Foi. Enquanto a gente tá sendo ameaçado com a bomba, você quer fazer palavras cruzadas. Ah! Rapaz, tu vai ter que resolver essa parada, vai disfarçando, vai fingindo que você não sabe, vai pedindo ajuda das pessoas, e aí tu vai descobrir quem é que escreve errado, meu irmão. Aí eu gosto um pouquinho. Então vamos pro botequinho do Luiz Pela Torta. Ah, eu já gosto desse lugar. Sabe o que o chão falou pra mim? Não. Fecha as pernas que eu tô vendo tudo. Eu sei! Vou contar pro Jeramba. Pé! Dona Esperança! Chegou! Que boa hora! Que boa hora! Seja bem-vinda! Faz favor, Felipe! Tudo bem, meu amor! Sabe como eu sou, né? Como uma boa angolana nunca me atrasa. Então, onde está o espaço? Que tu sabes que eu fiz uma promessa de comprar e montar uma escola de natação para os miúdos, desde que cá cheguei. Maravilha! Mas a senhora só fez unir o útil ao agradável, porque eu sempre achei que aquele espaço merecia uma piscina. Ai, que maravilha! Mas diga-me lá, aqui, este sítio aqui, não é perigoso, pois não? Eu tenho pavor de violência. Imagina, isso aqui não é perigoso não, não. Isso aqui é tão inofensivo quanto um periquete de velho. Maravilhoso! Então, tu achas que vamos conseguir muitos miúdos para fazer a aula de natação? Miúdo, no caso... Miúdos! Isso! Mas então, claro, no lugar que tem pobre tem muito menino pequeno, miúdo... É mesmo? Muita criança. Na casa de pobre só tem duas coisas. É o quê? Dívida e criança. Onde está o espaço? Olha, no caso, o espaço é grande. A senhora chama de sítio. Eu não sei se eu vou dizer para a senhora que não é um sítio, mas é grande. Vai ser do jeito que a senhora gosta. Ai, então você me entendeu, né? Entendi. É espaço, espaço, sítio, lugar, é isto mesmo. Mas faça o seguinte, a senhora vai na frente que eu vou pegar meu celular para fazer umas fotos. Fica ali depois daquela porta, vá. Vai para lá? Pode ir que depois eu vou chegando, tá? Vai na frente. Tá ok. Vai na frente. Ué? O que é? O que é? Mas para uma piscina de miúdos já tem que dar para o gasto, hein? Opa! Tudo bem? Olá! A senhora é parente da dona Carlota? É não. A senhora tem um amassador de sofá igualzinho dela, maravilhoso. Que maravilha. Eu não entendi nada do que você falou. Chama a minha esperança. E vós? A minha esperança. Paulinho Gogó, se eu dispor, tá certo? Sabe que o meu sonho é ter uma esperança na minha vida? Ai, que fofo. A senhora podia realizar esse sonho, né? Ai, continue sonhando. Ai, que esperança... Ah, não! Não é possível. Não é possível que a senhora já teve o desprazer de tombar com Paulinho Gogó. Tu se enxerga, tá? Pelo amor de Deus. Deixa dando esperança em paz. Quem é ele? Ei, ele é um vagabundo safado, sem vergonha, Paulinho Gogó, tá? Ó, deixa eu te contar. Ele é tão sem vergonha que tomou um pé na bunda da ex que é a nega Juju. Ô, ô, não foi bem assim, não. Foi bem. Nós terminamos porque a nega Juju, ela tava com uma mania muito estranha de passar a noite toda acordada em pé na janela. E ela ficar fazendo o quê? Me esperando chegar no pagode. Ô, ô, Gogó, ô, Gogó. Não consegui descobrir quem é a pessoa que quer jogar uma bomba aqui. Ai, bomba? Como bomba? Hein? Que bomba? Que conversa é essa de bomba? Não tem bomba aqui, não. Fiquei nervosa. Não tem bomba aqui, tá certo? Essa conversa não existe. Como assim não existe, minha tia? Como assim não existe? Se foi a senhora mesmo quem recebeu a carta anônima que dizia que tinha uma pessoa que queria, porque queria, jogar uma bomba aqui. Olha que me tá dando um calafrio. Que história é essa? Ai, também tá me dando um calafrio. Um calafrio, eu vou dizer uma coisa, eu tenho que assumir. Eu vou assumir. Eu vou assumir, vou falar a verdade. Fala a verdade. Fui eu que escrevi a carta. Ahá, encontrei você, teu sem-vergonha. Opa, que isso, que isso, rapaz. Vamos deagolar nós dois aqui. Não, não tem conversa. Não tem conversa. Você abusou da minha mãe em pleno provador de tema. Meu Deus! Meu Deus! E agora eu exijo que você assuma uma relação com mamãe. É o quê? Peraí, peraí, não. Peraí, gente. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Que eu tô em dúvida. Tô em dúvida. Peraí, quer dizer então que você tava enganchado com a mãe desse rapaz aqui? Não, não. Não, não tava enganchado não. O problema foi o sutiã da mãe dele. Ah, quer dizer então que o problema foi o sutiã. Eu nem sabia que ela era a mãe dele. Eu só tava orientando ela como é que ela ia fazer pra poder colocar os peitos pra dentro do sutiã. Tu é mesmo um safado ordinário. Olha que tu respeita os peitos, mas mamãe... O que é que eu te falei? Pra tu não confiar no bico doce aí do Gogó. O pior é que o microfone dele ficou ligado o tempo todinho, todinho. Eu não consigo esquecer daquele palavreado todo cheio de... Ai, ai, ui, ui, ai, ai, com a minha mãe. Não, não fica assim, não chora não. Não chora não, meu filho. Eu não posso ver um menininho chorando que já me dá vontade. Logo, eu tava no bico. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Colinho de governo. Gente, deixa eu explicar. Deixa eu explicar o que que aconteceu. Aham. A mãe dele chegou lá, ela queria um número. Só que o número era maior e eu dei um número bem menor. Aí, na hora dela experimentar, eu fiquei orientando de longe. Eu nem tava olhando pra ela pra não pegar mal, né? Claro. Eu falei, não, é aqui e ali pra poder os peitos dela entrar dentro do sutiã. Só que aí o microfone tava ligado e o pessoal impertrepou errado. Ah, então peraí, 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 peraí. Quer dizer então que tu não fura um foco, mamãe? Ah, nem por caridade, irmão. Que isso? Mas deu prejuízo nas calcinhas e nos sutiãs. Vai ter que pagar. Ah, foi ela que jogou fora, cara. Olha o quê? Oi? Truquinha, corre lá que tá assim de mulher na porta da tua loja, cara. Mejura? Outro protesto? Não, que protesto, cara? É aquele masquinho que você fez. Tá cheio de mulher, aquele negócio da velha, da corão jogando a sutiã e calcinha pra cima. Faz o maior sucesso que tá seguindo que ele comprou lá, cara. Peraí, peraí, então, parceiro, ó. A melhor propaganda é peito a peito, boca a boca e bico a bico, parceiro. Entendeu? Eu te pagar? É, tu vai ter que pagar o marketing aí que eu fiz. Então, presta aqui, ó. Assunto vermelho, tá? Faz de conta que você pagou e tá tudo certo, tá? Agora eu vou lá pra minha loja que eu vou botar a minha loja todinha em promoção de sutiãs e de calcinhas. Valeu! Eu botei o retalho, rapaz. Eu botei o retalho, botei o retalho. Tá vendo só, gente? Aí você pôs todo trem por meia doze. Ô, Generosa, vem cá. Tu percebeu agora nesse momento que eu não sou um galinha? Percebi, percebi. Mas peraí, menina, cês pensaram mesmo que eu? Sim! Então quer dizer que tu vai me dar uma condição? Não! A gente vai atrás de promoção. Viva, Celsinhas, vamos! Um dia, um dia, um dia, um dia... Pra fazer o seguinte, vamos pro botequinho do Luiz Perna Torta terminar dignamente. Ai... Ai, o que? Que amorra! Como esse, boca de zero, ó. É, gente, ó, é uma loucura. Mas eu tenho um fato veneno pra contar pra vocês disso aí que a gente passou, hein? Eu, por exemplo, passei por várias situações na vida, parceiro. Sério? Além de locutor, já fui várias profissões, entendeu? Já tive alguns comércios também. O Biricotico tá com esse comércio aqui agora, mas é muito difícil manter um comércio, né, parceiro? Ah, muito difícil. Eu já tive um sacolão, sabia? Hotfruity, hotfruity, hotfruity. Eu vendia leguminosa, vendia alface, vendia as couves, vendia um montão de coisa. Eu ficava lá no sacolão, no hotfruity. Quem trabalhava comigo era minha irmã. Minha irmã tinha 58 anos de idade, solterona, hein? Solterona, maluca. Aí todo dia, quando a gente fechava o sacolão, eu reparei, sabe o quê? Que minha irmã ia lá na sessão das leguminosas, aí pegava o maior pepino que tinha lá. Eita! Ó, limpa tá, viu? Mas tá com fedor de peido retado. Rapaz, eu não sei onde foi que o seu Didi furou esse poço pra água ser assim tão fedorenta. Deixa eu falar uma parada. O negócio do anúncio, eu tava vendo agora há pouco, acho que tá dando certo. Tá bombando na internet, hein? Tá bombando aqui. Parece até que tem um Zé Ruela que já tá interessado. Ó, que maravilha, Gui. Deixa eu ler a mensagem dele aqui. E ele falou aqui que é dono de uma agência de carro e que tá vindo conhecer a perua. Conhecer a perua? Ah, ele deve ser de fora, porque em alguns lugares van se chama de perua. Ah, tá certo. Deixa eu ver esse negócio aqui, deixa eu ver. Ih, Gogó, ele tá perguntando aqui como é que tá o estado do carro. O que que foi? Ô, Gogó, é melhor dizer a verdade. A verdade sempre tem que prevalecer, irmão. Mesmo que a gente tenha que mentir alguma vez. Deixa eu responder pra ele aqui, ó. Vou colocar assim. É, a van é uma relíquia. Quase zero visualmente falando. É, vem conversar com nós na central de Bico. Aqui, olha só. Tem que ir pra lá pra resolver tudo. Fica na limpeza, hein? Ah, então eu vou aproveitar e vou limpar a parte do dentro. Olha a mercadoria que tu fez na maçaneta. De estarrachó a maçaneta, cara. E agora? O comprador tá chegando. Mas mexe comigo que eu sei montar esse negócio aqui. Agora só que vai demorar um pouquinho porque eu vou precisar de um parafuso novo. Tá bom, então faz o seguinte. Você fica aí, ó. Eu vou pra central de Bico pra poder enrolar o comprador, tá bom? E tu vai... Não pode nada dar errado. Porque essa van, apesar dela aparecer, tá caidinha. Ela tá caidinha, mas vale um capilé ainda, tá bom? Fica de olho, hein? Ah, deixa comigo, ó. Poxa, peraí. Deixa eu ficar desse parafuso novo aqui pra ver se eu... Ai, eu tô nervosa. Quando eu tô nervosa, eu faço faxina. Melhor aí. Deixa calma. Ai, não tem como. Como é que eu vou me acalmar? Eu tô muito nervosa. Como é que eu vou me acalmar? Calmou, calmou, calmou. Eu, hein? Vamos respirar, amiga. Respira. Eu tô aqui pra te acalmar. Respira. Sabe o que a gente vai fazer agora? Não. A gente vai fazer uma meditação guiada. Respiração, amiga, que eu vi na Fátima Bernardes. É batata. Eu te juro, amiga, que eu tô uma pilha. Respira, respira e sente. Sente. Não, 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 levanta, levanta. Ai, amiga, pelo amor de Deus, você tá muito indecisa. Vai, vai. Agora você vai se transformar numa plantinha. Uma plantinha, não sei. Peraí, palhaçada. Tem que me dizer qual é a planta, amiga, porque eu não sei, eu sou o quê? Que planta é essa? Uma samambaia, um comigo que ninguém pode, um pé de coentro, quem sabe até uma trepadeira. Ai, eu não sei, amiga. Ó, imagina que você é uma planta que te deixa muito calma, tranquila, assim, que tem a ver com o seu estado de espírito. Ah, não, se tem a ver com o meu estado de espírito, minha filha, do jeito que eu estou aqui, eu acho que eu vou virar uma planta carnívora, que eu tô doida pra devorar o primeiro calça-mucha que eu encontrar na minha frente. Sabe como que é, né? Homem é assim. Homem é que nem menstruação. Quando vem, é chato. Mas quando não vem, amiga, chega a preocupa, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, generosa. Pelo amor de Deus, é por isso que agora eu gosto mais de comida do que de homem, sabia? Mas por quê? Porque a gente não tem que esperar uma hora pra comer de novo. Isso é verdade. Eu gosto, amo. Meu nome é Shuffle. John Shuffle. Ô, seu chofé, o senhor deve ser o cara da agência, né? Yes. Onde está ela? Ah, não, é assim, é aquela pessoa fazer uma montagem, sabe como é que é, né? Daqui a pouco eu mostro ela pro senhor. Yes. Porque eu tenho que terminar de preencher o cadastro dela com urgência, se não, não vou conseguir vendê-la. Não, não, não. Eu mesmo ajudo você rabiscar isso aí rapidinho. Eu conheço tudo dela. Fica tranquilo. Tá bom. O quê? Não, 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 não. Pera aí, não, não. Aí não, pera aí. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Fica, senta aí. Isso aí. Então, isso é... Maçaneta. Maçaneta? Um pouco folgada, mas por causa da idade, né? Quantos anos ela tem? Modelo 72, mas ainda pega na chave. Eu achava que fosse mais nova. Porque assim, a lataria tá boa, mas assim, como é que eu posso falar assim? Depois de um banho que a gente deu nela, aí ficou show de bola. O senhor deu banho nela? Ah, claro, a gente ia mostrar peru pro senhor, toda suja. Peru? Perua, perua. Perua, perua, perua. É porque cada um chama de um jeito, entendeu? Chama de uma forma carinhosa. Mas o importante é que ela tá com a quilometragem baixa, mesmo tendo levado muito homem pra casa. Ela leva muito homens pra casa? O que é? O senhor não faz ideia, ó. Ela pega os homens, leva pra obra, dá obra pra casa, de casa pra obra, todo dia é a mesma coisa. A velha ainda aguenta pau ainda. It's okay. Yes, peso, altura. Um metro e vinte. Assim, agora, peso, quase uma tonelada. Não, não, não. Parece muito strange. O senhor tá falando a verdade? Eu acho que eu exagerei um pouco, né? Eu vou falar a verdade pro senhor, porque o senhor vai chegar perto, o senhor vai ver mesmo, né? Não vai ter jeito. Assim, os dois airbags estão bem murchinhos. What? É, mas tipo assim, a traseira tá um pouco arriada, mas mexendo com jeitinho fica no esquema. Não, mas não... Esse modelo não serve pra minha agência. As fotos que eu vi eram bem diferentes. Ah, que foto engana muito. Agora, uma informação importante. Ela tá bebendo demais, hein? Berberona. Mas eu não posso levar esse modelo para o meu cliente. Ele me bateria. Bateria? Yes. Às vezes fica riado, mas o senhor fazia uma chupetinha? Stop. Parou. Yes. Como assim? Esse modelo está desclassificado. Não, não, não. É, é o senhor, o senhor. Tem que ter mais respeito quando fala de mulher. Mulher? Mulher, yes. Bye, bye. Mulher? Sim, claro. Mulher? Ai, nice to meet you. Ah, cadê o homem? Cadê? Cadê seu João Schoffer? É, falando do homem, você conhece o homem da agência? Claro que eu conheço, da agência de modelos que vai me entrevistar hoje, né? Ai, tô bonita, ó. Iiii, rapaz, eu acho, ó, que deu um merdelê nessa parada aí, hein? Por quê? É porque eu tava falando com o moço, eu tava achando que ele era da agência de carro, né? Só que aí eu comecei a falar da van, ele achou que eu tava falando de você, mas eu juro, foi sem querer. Foi sem querer? Foi sem querer. E com o querer que eu vou meter a mão no meio da tua cara o que você fez com a minha carreira de modelo? O que é que pode acontecer, afinal? Meu Deus. Uhul! Olá! E a mazeta agora? Acabei de cruzar com um gringo aí, bonitão. Olhou pra mim assim, com roupa de praia, né? Me convidou pra ser modelo plus size, ó. Eu, mó que chique. Que maravilha. O lindinho é você. O lindinho, deixa eu ver. Esse é o cartão dele. Ai, olha muito pra mim. Vai, vai, vai. Calma.